19 de julho de 2019 público, mais uma vez, eu, Maureen vejo uma grande chama que eu conheci como o coração de Deus Pai. Ele diz, crianças, eu preciso de toda a oração para a conversão do coração do mundo. Você está vivendo em uma idade violenta, uma idade na qual a vida não é respeitada no útero ou até a morte natural. A violência é muitas vezes a escolhida solução para todos os conflitos. Os bons são perseguidos por serem bons. Aspas. Os bons são perseguidos por serem bons. Eu estou chamando você para se unir em sua convicção da verdade deste ministério e unir-se ao esforço de oração aqui. Ore por discernimento. A Missão Ecumênica do Amor Santo e Divino na Primavera e Santuário Maranata. Leia Judo 17 a 23. Advertências e Exortações. A Missão Ecumênica do Amor Santo e Divino na Primavera e Santuário Maranata. A Missão Ecumênica do Amor Santo e Divino na Primavera e Santuário Maranata. A Missão Ecumênica do Amor Santo e Divino na Primavera e Santuário Maranata. A Missão Ecumênica do Amor Santo e Divino na Primavera e Santuário Maranata.